E aí pessoal, tudo bem? Aqui trago pra vocês o Blu-ray número 1, o volume 1 do anime Soul of Gold de Sensei, acabou de chegar pra mim, lá do Japão, pedi a versão do Amazon, como vocês podem ver aqui pela caixa, enfim. É a versão limitada deles que vem com uma caixinha extra, que ela tá bem aqui embaixo, né? É engraçado que ele não veio dentro dela, ele veio aqui em cima dela, junto, né? E aqui vocês já podem ver aqui atrás o Clear File também, que é um item também da pré-venda de várias lojas, não só do Amazon, né? Então, bem rapidinho, vou abrir agora. Bom, já abri o plástico, o principal. Agora, vou mostrar pra vocês em detalhes o conteúdo, né? Vamos começar pelo Clear File, tá? Ele é uma ilustração do mangá, né? É a cena do Muro das Lamentações. Como vocês podem ver, né? Todo dourado, bem bonito, né? É legal. Não sei se dá pra ver bem com a câmera, mas ele realmente é bem dourado mesmo, bem iluminado. Ele vem aqui com esse selinho, né? Indicando que ele faz parte do Blu-ray e tal, é edição limitada. Atrás você vê a outra cena do mangá, né? Que são os Cavaleiros de Ouro reunidos, né? Usando os seus golpes, gritando os seus golpes juntos, né? Essa cena, inclusive, foi feita também no anime. E, enfim, é bem legal, né? Ele é tamanho A4, né? Papel A4. Formato A4. E é uma coisa a mais, né? Sempre bom quando vem alguma coisinha a mais, assim, especial. Aqui, vocês podem ver o box em si, né? Ele vem com a caixinha extra, né? Deixa eu dar uma... Esse adesivo aqui pra proteger, né? Como a gente faz o sentido T. Vou jogar fora. E é como a... Ele é como a capinha do... Do... Do Omega. Na edição limitada do Omega. Quem viu o meu unboxing... Aliás, o meu vídeo sobre os Blu-rays do Omega viu que eles vêm... A edição limitada que eu comprei Vem com uma... Cada um deles vinha com uma caixinha, né? A primeira temporada. E esse aqui também veio com essa caixinha, né? Que é muito parecida. Bem... O material não é grande coisa. Pensei que, de repente, podia ser um... Um papelão mais duro, sei lá. Não é tão... Resistente, não. É bem simples, na verdade. O que diferencia é essa ilustração aqui, né? Do Aiolos. E essa aqui, do... Do Aiolia, né? Ela é... Ela é... Exclusiva do Amazon, essa caixinha, né? Como vocês podem ver aqui. E o... O Blu-ray vai dentro dela, né? A ideia é que ele venha... Você venha a guardar ele dentro dela, né? Mas, enfim... Aqui, o Blu-ray principal... É... Ele vem com essa... O Blu-ray, né? De propaganda, né? E... Deixa eu abrir aqui... Não, pera um momentinho. Pronto. Já abri. Aqui... Ele vem com esse... Obie, né? Que é basicamente... Propaganda, né? Do conteúdo, né? Uma divulgaçãozinha do conteúdo que vem, né? No disco. Então, aqui você vê que... Esse é o único Blu-ray do Soul of Gold que vai vir com três episódios. Os demais tem dois, né? Cada um. Aqui... A caixinha. Aqui as duas... Do lado a lado. E o outro lado... O Iolus. Né? São dois artistas diferentes que fizeram as capas, né? E, na verdade, nenhum dos dois foi feito pelo... Pelo ilustrador que fez o design dos personagens na série, né? Aqui quando você abre... Vem... Um... Um... Código da Bandai. Pra você digitar e tal. Ganhar descontos nos próximos lançamentos. Umas instruçõezinhas básicas. Coisa boba. De como usar o Blu-ray. Aqui você já vê... O disco. Né? O Sound of Gold. Que é um extra desse Blu-ray, né? Todas... Todas as versões vêm. Independente de ser do Amazon ou não. De ser pré-venda ou não. Ele vem com esse CDzinho aqui. Que vem com a trilha sonora. Com as primeiras faixas da trilha sonora do anime. E a entrevista com os dubladores. Do Iolus e do Iolus. Os dubladores japoneses, né? E os três primeiros episódios. E lembrando que esses episódios... Eles têm alguns retoques, né? Em relação à exibição online deles. Que tem acontecido. Eles vêm com algumas melhorias. O que está chamando muita atenção dos fãs, né? E... Ah! O booklet. Vou mostrar rapidinho. O booklet. Ele é um booklet simples. De oito páginas. Né? Com as imagens do anime. Como vocês podem ver aqui, ó. Ele vem com uma breve descrição dos personagens, né? Da armadura divina. Aqui você vê o Iolus com alguns detalhes. A Lífia, né? Aqui a Hilda de Polares. Há uma descrição sobre o acontecimento do Muro das Lamentações. Onde eles perderam a vida e tal. Aqui... O... Cenas do... Da antiga batalha, né? De Asgard. Frodi de Gunnbust. Que ele vem com... Inclusive uma ilustração dele com roupas civis, né? Bem legal. E aqui são os cenários. Da saga de Asgard. Dessa nova saga de Asgard, né? Softload. Você vê aqui a Idrasil. Estátua de Odin. A prisão, onde o Iolus ficou. A arena, onde o Aldebar na luta. Aqui o barzinho, onde eles ficam lá. Tem uma taverna, né? Na verdade. E aqui é a vila onde o Death Mask e a Helena aparecem, né? E o Afrodite também. E aqui é uma entrevista com o... O Jorge Furuta. Que é o diretor da série, né? Enfim. Depois eu dou uma... Uma... Traduzida quando eu tiver tempo. E aqui... Frente e verso. Ele é bem simples. É um booklet realmente bem simples. Oito páginas. Eu achei que... Merecia talvez um pouco mais. Mas enfim. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí. Compartilhem com seus amigos. Até a próxima.